Estamos enfrentando altos e baixos aqui no modo carreira com o Sandler. Estamos basicamente na metade da tabela. Só que o campeonato inglês da segunda divisão é tão equilibrado que a gente tá 3 pontos do líder. Ou seja, uma sequência de 2, 3 vitórias aí, o time tá no topo da tabela. Mas não vai ser tão fácil assim não, galera. Pode ter certeza que esse modo carreira vai ser um dos mais difíceis aqui do canal. Se estejarem chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, deixa o like. Pro YouTube continuar divulgando vídeo pra mais pessoas, é muito importante, deixa o like. Comenta aí sua sugestão, sua dica. E se ainda não for inscrito, inscreva-se pra acompanhar toda a nossa jornada com o Sandler e todos os vídeos de modo carreira. E vire membro também pra apoiar, você ganha emotes e participa do grupo secreto. Participa. Pessoal, a gente começa o vídeo com uma proposta de empréstimo aqui pelo Rumi, tá? Vamos ver o cara aqui, ó. Vamos delegar para negociar o empréstimo aqui, ó. Por um ano, tá ótimo. Pessoal, a tabela do campeonato inglês da segunda divisão tá muito embolada. Nosso time tá na parte de baixo, décima primeira colocação. Mas o líder tem 16 pontos, galera. Ou seja, a gente tá 3 pontos atrás do líder do campeonato. Ou seja, dá pra gente chegar, aproximado. Não pode mais perder pontos, né, galera? A gente tem que tentar ficar o mais próximo possível do G6. E principalmente do G2, que sobe direto, né? Pessoal, agora a gente tem um jogo muito complicado contra o Wigan Athletic, que é o time que tá com 12 pontos. Um ponto a menos que a gente. Então é um jogo tenso pra essa partida, galera. Vamos com o time titular, por enquanto, sem nenhuma mudança, tá? Mas no segundo tempo, o nosso mexicano vai entrar, porque ele é muito rápido. Gostei da estreia dele, pra cima deles. E rola a bola! Tamo jogando em casa, jogando com a nossa torcida. Qual que é a nossa obrigação? Vencer, galera. Jogando em casa, com o apoio do torcedor, a gente vai pra cima do Wigan buscar 3 pontos pra continuar na cola dos líderes, né, galera? É muito importante continuar na cola dos líderes, porque se eles começarem a disparar muito, aí complica a nossa vida, né? Boa, Black Moon! Sensacional, hein? Os caras iam chegar nervosos ali pra fazer o gol. Ó, lança nas costas da zaga pro Abiyama. Abiyama! Pra fazer o primeiro gol dele! Abiyama tá lá! Finalmente o Abiyama estreia pelo time do Sander. O nigeriano faz 1x0. Finalmente o nosso atacante estreia. Abiyama, é... Depois da chegada do mexicano, galera, ele viu que ele pode jogar de atacante mexicano. O Abiyama pensou. Deixa eu fazer meu golzinho. 1x0 o Sander finaliza bem. E, cara, é um time que finalmente não joga com 3 zagueiros, né? A maioria dos times joga com 3 zagueiros. E quando a gente pegar um time só com 2 zagueiros, a gente ganhou de 3x0. Será que vai ser outra vitória tranquila? Tomara que sim. Ó o Diallo passando. Bolou pro Diallo! Bolou pro Diallo! Pode pintar o segundo gol no segundo ataque! A defesa se recompõe bem. A defesa dos caras é rápida, hein? Se recompôs muito bem. Abiyama dominou. Finaliza! Rebote é nosso. Neal, calmou, tocou. Diallo, chute especial. Diallo! Defende bem o goleiro. Veio com a pressão de escanteio. Roberts coloca na área pro Onim. Já vem a zaga. Onim. O Roberts tem espaço. Jogou! Roberts pra fazer. Defendeu! Cara, quando não tem 3 zagueiros é muito mais tranquilo, né, cara? Fica mais tranquilo. A gente conseguiu os espaços. Colocou lá na entrada da área. Black Moon! Leirão Jones defende. Keane vem trazendo a bola. A gente vai na marcação com calma. Tranquilidade. Ó, a CPU começou a querer dar uns dribbling. Hum, selecionei errado. Calma, calma, calma. O meu analógico foi pulado errado. Golaço. Que vacilo defensivo, hein? Primeira do dia, né, cara? Gol dos caros. Sunderland toma o gol de empate do Wigan Atlético. Bonito o gol. Que chutaço. Deixei aberto, cara. Eu coloquei no volante, só que eu acho que eu mirei um pouquinho a mais pro outro lado. E acabou indo pro zagueiro, velho. Que bonito o gol, cara. Ó, lança. Ó, o Roberts livre, hein? Bolou pro Roberts. Vai fazer, Roberts. Manda por cima. Golaço. Passa, beijando. Trave. Brendão sabia que a chance era boa. Passa, tira a casca da trave, cara. Passa muito perto. Boa bola. Denayer na marcação. Uh, passa perto. Quase a gente toma virada. A gente tá valhando, hein? Vacilando ali nos lances, hein? Ó, o Antuna já vem acelerando. Ele é muito rápido, cara. Ele é muito rápido. Tem mais de 90 de ritmo. Aqui na segunda divisão é muito roubado. Antuna, pode fazer um golaço. Uh, ele bateu o finesse. Quase fez um bonito gol. Pô, o Antuna é bom, hein, mano? O Antuna mostrando aí qualidade. Aí complicou, hein? Aí complicou. Vem o time deles com velocidade. Black Moon! Black Moon é bolgadão, hein, velho? É muita velocidade, cara. Mesmo que a gente dá uma vacilada, ele consegue recuperar bem a jogada por causa do pace, né? Bem, eu estou ouvindo que há um gol no jogo do Luton. Alex Scott pode nos encerrar. Roberts. Mandou por cima para o Abiyama. Que bola para o Abiyama! Golaço! Não! Passa, aperto. Lindo chute de perna esquerda. Ai, foi por cima do gol, Abiyama. Tocou. Tá na área. Fecha, Denayer. Boa, Denayer. Ai, tocou ali embaixo! Vira o Wigan Atleti. A gente teve duas chances, cara. Keane faz o gol. Deixou ali, mas ele conseguiu virar e finalizar livre, leve e solto. Gol dos caras. Ah, mano. Keane faz o gol. Aí não, velho. O time está chegando bem até. Roberts calmou. Matete! Só fazer Matete! Ah, Matete! Ah, cara. Finalizou muito mal, Matete. Vem cruzamento. Abiyama! Abiyama desviou. Abiyama foi bem, hein, cara? Até que ele foi bem ali no cruzamento. Vamos tentar de novo. Antuna na cobrança. Onin! Outro escanteio. Pressão do time do Sandalan. Vai pra cima do time do Wigan Atleti. Cruzou pro Onin. Cabeceio. Agora é deles. Vai dar pênalti? Não. O time deles chegando com perigo. Vai tocar. Tocou. Calmou. Calma. Girou. Tira essa bola. Ah, os caras vão ficar enrolando dentro da minha área, mano. Os caras vão tocar a bola dentro da minha área. Ah, ele chutou errado. Ah, do cara. Ah, mano. Não, 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 não. Vou ficar vendo isso aí, não, mano. Tá 3x1 que você tá comemorando, irmão? Vocês já estavam com a vantagem? O meu zagueiro chutou com a perna errada, tá ligado? Ah, não, mano. Olha o kickoff. Olha o kickoff. Olha o kickoff. Faz o gol, Roberts. Ah, agora não dá mais tempo, né, mano? O kickoff passa aí gol nos 90, mano. Andei em linha reta. Ah, cara. Que azar, velho. Meu zagueiro chutou com a perna errada. Ao invés dele rasgar com a outra perna, ele foi com a perninha errada que tava curta. Aí não, mano. Aí não. Ele vai chutar... Olha lá. A perninha de jacaré, mano. Pernazinha de jacaré do cara, velho. Olha isso. Ó, vamos ver aqui, ó. Olha a perninha de jacaré do meu zagueiro, ó. Ó. Olha ele. Vai com a perna... Mano, vai com a perna direita. Ele foi com a esquerda, ó. Vê ele esticar a outra perna. Não. Meu Deus. Aí não, zagueiro. Aí você tá de sacanagem comigo, né? Pessoal, deu certo aqui o empréstimo. Vamos aceitar, tá bom? E nosso time agora tá na décima segunda colocação. O líder já deve tá com 19. Exatamente. O Watford, 19 pontos. Ainda tá perto. Mas, cara, que azar, mano. Aí já tá 4 pontos do G6, hein? Difícil, hein? Mas vai dar tudo certo. Vamos pra cima deles. Pessoal, vou colocar uma tona de titular pra enfrentar o Blackpool fora de casa. Tem que vencer. A partida defensiva foi ruim. Principalmente no último lance lá, mano. E saiu dois gols nos 90, hein, galera? O jogo sai muito gol nos 90, muito fácil, né? Enfim, e o segundo gol que a gente fez foi o Pyre, né, velho? Seu coenho em linha reta e deu certo. Enfim, pra cima deles. Rola a bola, Blackpool e Sunderland. O Sunder tá mais ou menos no campeonato. É claro que recém subiu da terceira divisão. Mas, mesmo assim, o time tá oscilando demais, cara. Principalmente se o último jogo foi bem triste. Enfim, vem os caras. Já estão na nossa área. A gente espera. A CPU tá driblando bastante, hein, cara? Isso que eu tô reparando é que a CPU tá driblando bastante, cara. Tira essa bola. Isso, tranquilo. Ó, vamos testar o pace do Antuna? Bolão! Bolão! Ah, o zagueiro vai chegar! Chega o Antuna! Manda por si! Não dá pra fazer gol de cavadinha. É simples. Meus jogadores não têm capacidade ainda de fazerem gols de cavadinha. Tem que fazer o simples, tem que fazer o chute forte, o chute especial, qualquer coisa, cara. Menos tentar de cavadinha. Não dá. A gente tá perdendo um monte de gol e fica querendo fazer golzinho de cavadinha. Por enquanto, esses carinhas não têm tanta capacidade assim. Ó, o Antuna de novo, hein? Pode colocar no Antuna que ele vai. Agora, Antuna! Agora, Antuna! Só fazer, Antuna! Só fazer! Ih, complica, né, Antuna? É, não é à toa que o Antuna é ponta. Ele não é atacante, então... O chute dele não é lá aquelas coisas, né? Mas, ó, o Antuna tá deitando na defesa dos caras. O que falta pro Antuna é finalizar direito. Ó, mais uma chance, Antuna! 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 Mas acertou o gol agora. Defende o goleiro. O goleiro, o Antuna tá jogando bem, mas o principal que é fazer o gol, não tá conseguindo. Pode ser, tá sendo um defeito dele por enquanto. Coloca lá em cima. Clark mete cruzamento. Pra ninguém. Tira a zaga dos caras. Ó, o Blackpool tá meio pra trás, hein? O time tem que ir pra cima. Ih, aí complicou, manos. Vai, Denair. Ah, Denair. Você deixou passar o cara. Vem o Blackpool! Patterson! Salva o nosso time. O menino Patterson vem cobrança de escanteio. Blackpool botou na frente ali. O Denair não conseguiu pegar, mas o Patterson corrigiu agora. Ó, o time dos caras chegando. Tá na nossa área. A gente vai cercando. Tira essa bola. Não consegue. Putz, a gente tá com o Black Moon, cara. Não marque com os zagueiros! Patterson! Bonito chute. Bonita defesa. Vem cobrança de escanteio. Jogo tenso, cara. Aqui na segunda divisão não tem jogo fácil. Onim. Boa, boa, boa. Vai, Clark. Vai, Clark. Ai, não, Clark. Ai, não, Clark! Se salva aqui. O nosso time com o Patterson fez o que dá pra fazer ali. Escanteio curto. Pelo menos o Clark sai de Denair, que ele não é um cara tão alto. Beleza, Clark. Foi bem. Antuna faz o pivô. Colocou pro Clark. Pode fazer o gol, Clark! Os goleiros estão bem essa partida, hein? Os goleiros estão bem. Meteu o cruzamento. Onim. Eles vão sair jogando errado? Não. Saíram bem. Pula a bola pro Jack Clark. Pula a bola pra ele. Ele vai ter que fazer a jogada individual. Chuta. Chuta que o goleiro aceita. Ah, isso deu rebote de alô. Ai, caraca. Ele fez o que dava. Tinha que chutar mesmo e torcer pro goleiro aceitar. Ele defendeu bem demais. Ó, o Antuna passou nas costas. Bolão pro Antuna. Capricha, Antuna. Capricha, Antuna. Finaliza forte. Tá lá! Final! Banho! Batida! Batida... É o jeito que vocês nos sugeriram. Chutezinho forte com L1 e R1. Finalizou forte. No cantinho. Antuna neles. Boa, time! Bateu forte. É, não tinha como o goleiro catar. Foi muito no canto. Boa time. Vamos, Sandran. Segurar 1x0, pelo menos, ou matar o jogo, né? Ó, o Antuna, de ponta esquerda. Passou. Vai pra cima, Antuna. Vai pra cima, Antuna. Capricha no cruzamento, Antuna. Cruzou. Abiyama. Caraca! Ele subiu nas costas do Abiyama ali. Onim! Mano, eu chutei. Ele deu um chutezinho todo torto, velho. O Abiyama correndo, o Abiyama correndo. Bolão pro Abiyama. Bolão nas costas da zaga. Tem o Antuna ali em cima. Antuna, monstro! 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 Vamos, Antuna! O mexicano estreou também, hein? O mexicano estreou. Os contratações estão resolvendo, hein? 2x0, assistência de Abiyama pro Antuna. Boa time. 2x0, fora de casa. A gente vacilou no último jogo. É claro que era a primeira partida do dia. Pra que ser, a gente moscou. Mas agora faz 2x0. Tem muito jogo. Pra cima deles. Ó o time deles chegando com perigo. Tocou ali no meio da área. Boa time, boa. Eu botei meu volante entre os zagueiros, cara. Tô nem aí. Vou segurar o resultado mesmo. Ó, ó. Ó o contra-ataque pintando. O time do Blackpool vem pra cima. O Dialu vai chegando. Vem, Dialu. Vem, Dialu. Só fazer, Dialu. Só fazer, Dialu. Defende bem o goleiro. Vem escanteio. Cobrança na área. Vem, Roberts. Onim, tira bem. Deixa sair, Roberts. Deixa sair, deixa sair, Roberts. Deixa sair. Eu quero escanteio de novo pra enrolar. Eu tô nem aí. Tô jogando com o placar nas minhas costas. Cruzou. Antuna. Fez dois gols jogando muito. Cruzou. Tudo errado. Ó o time deles chegando com perigo. Vamos lá, time. Vamos lá. Marcação. Marcação firme. Marcação firme. Lançou. Boa, Gush. Só que acabou dando errado. Vem, o time deles. Toca ali em cima. Calma. Vai tocar. Chega roçando. Chega roçando. 2x1. Calma, 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 calma. Quando toca a bola na frente da área, é difícil de marcar. Ó o camisa 16 olhando ali, ó. Camisa 16 ali. Ficou assistindo também de camarote que aconteceu, né? 2x1. Gol dos caras. O Blackpool vem pra cima. Vamos administrar, caras. Precisamos administrar. Vai acabando o jogo. Último lance da partida. Jogou. Tocou. Tira essa bola daí. Vai acabando a partida. Dominou. Pode pintar o contra-ata. Acaba o jogo. Final de jogo. 2x1. Sander vence. Fora de casa o Blackpool. Faz 2x0. Toma um golzinho num susto ali. O time sai com os três pontos. Finalmente, né? A gente jogou bem, cara. Chutou nove vezes. É caprichar na marcação, cara. Caprichar na marcação, o time vai ficar muito forte. Pessoal, mais um jogador emprestado aí. Seis meses. Sander emprestou aí. De boa, galera. E de boa. Pessoal, estamos na décima colocação. 16 pontos. Quatro pontos atrás do sexto colocado. E atrás do líder. O líder é o Watford com 20. É seis pontos, né? É. Tamo perto, cara. Tamo perto. A gente perdeu bastante jogo. A gente não empatou muito, né? A gente tem cinco vitórias. Bom número de vitórias, né? A gente perdeu bastante. Quatro derrotas, né? Pessoal, vamos enfrentar o Lutontal. Hum, três zagueiros. É sempre complicadinho. Mas pra cima deles, Antuna de titular, hein? Dois gols no último jogo. Jogando demais. E rolou o melão. Rola a bola para Sandra e Lutontal. Jogando em casa. Vamos lá, time. Em casa tem que vencer. É verdade que a gente acabou compensando a derrota em casa vencendo fora. Mas pra cima deles, três defensores. A gente vai depender muito da velocidade do Antuna. Que, cara... Três defensores é muito forte no FIFA, né, cara? Aí o Denair foi mal nesse... Ai, Denair, Denair. Cabeça de bagra agora, hein, Denair. Aí complica um pouco. Vai tocar. Vai fazer. Ah, o Denair foi muito mal, véi. O que o Denair brincou agora caindo no meio campo não tá escrito, véi. Aí brincou, hein, Denair. Meu Deus. Meu Deus, que porcaria que aconteceu agora. Foi sem querer, é claro, mas... Poxa vida, Denair. Foi... A jogada foi em cima do espaço que ele deixou, né, cara? Foi em cima do espaço que ele deixou. Mas aí o time... Dialou. Faz! Faz Antuna! Antuna neles! Vamos! Empata o jogo na sequência. Antuna neles! Meteu a comemoração do James Harden pra cima deles, time. Vamos que vamos! Mano, estamos... Será que estamos criando o primeiro monstro? Será que estamos criando o monstro? Antuna neles! Sem chance pro goleiro. Pelo menos o Denair tá comemorando por dois esse gol aí, porque o gol foi no espaço que ele deixou. Dialou. O Antuna tá correndo. É bola nele! O monstrinho chamado Antuna! 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 Ah... Humilde, humilde. Humilde. Fala, vou perder esse aqui pra não ficar pela ação, né? Perdeu o gol feitaço, hein, Antuna? Acho que ele é destro, né, mano? Tem que jogar na perna direita dele. Boa bola pro Adebayo. Calma, calma. Black Moon corre atrás dele. Black Moon corre atrás dele. É gol do Lutotal. Gol dos caras. Aí! Aí não tinha o que fazer. Tava livrinho, equilibrado. Não vai perder. Gol do Lutotal. Chuva de gols aqui. A gente acabou de perder um gol. É que não faz toma, né, cara? A gente acabou de perder um gol com o Antuna, né, velho? Vamos, Neil. Vamos, Neil. Antuna. Antuna. Passou o Antuna. Bolão pro Antuna. Vai, Antuna. Chute especial. Ah, cara. O goleiro salvou, mano. O goleiro é monstro. Sagrado demais. Calmou. Segurou. O Neil. Adiantou demais o Neil. Eu pensei que era o Roberts. O Roberts tem muito mais drible. Eu ia manter a bola no pé dele, mas o Neil nem tanto. Ele é nosso volante, né, cara? Segura. Faz o pivô. Boa bola pro Roberts. Boa bola pro Roberts. Ai, goleiro. O chute também não foi tão bom, né, cara? O goleiro encaixou a bola. Que difícil. Que difícil vencer o goleirão desse jeito. Vai, Antuna. Vai, Antuna. Vai, Antuna. Pra fazer o... Meu Deus, gente. Meu Deus, gente. Boa bola pro Jack Clark. Boa bola pro Jack Clark. Boa bola pro Jack Clark. Jack Clark toca pra trás. Boa bola. Coloca aqui. Faz o gol de Alô. Ah, não, cara. Aí não dá, velho. Aí não dá, cara. Olha o tanto de x que a gente cria e o cara perde, velho. Livrinho. Equilibrado. Só chutar e fazer. O cara chuta pra fora, velho. Aí não. Ah, e complica, velho. Corre, Black Moon. Corre, Black Moon. Em cima deles, Black Moon. Um, Denayer. Andona. 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 Tá comprado essa partida. Você aperta o botão com o Denayer e ele não faz nada. Chuta, Denayer. Andona, Denayer. Essa partida... Você tirou a bola da mão do goleiro, Denayer. Não conseguiu tirar a bola da mão do goleiro, Denayer. Meu Deus. Que cabeça de bagre esse Denayer nessa partida, cara. Que horror, Denayer. Que horror, Denayer. Dois gols totalmente na sua culpa, cara. Dois gols totalmente na sua culpa, velho. Totalmente. Totalmente. Denayer. Parabéns, Denayer. Que partida horrorosa, cara. Ele tirou a bola do goleiro. Conseguiu fazer o gol contra. Meu Deus. Aí o Black Moon não é rápido agora mais, né? Nas costas do Denayer de novo. De novo. E o Black Moon não corre. Tem 90 de velocidade e não vai correr. Andona, cara. Andona. Black Moon de calçadinhos agora. Piada que o time jogou, mano. Piada que esses atacantes fizeram hoje, cara. Piada, piada, piada. Olha. Olha isso, cara. Tudo deu errado, mano. Ficou... Ô, mano. Quantos gols a gente perdeu nessa partida, cara? Sinceramente, Denayer. Eu tô com uma vontade de mandar você embora, cara. Os dois gols... Ó. Denayer se jogou no meio campo. Caiu. E o Den... Mano. Olha o que o Denayer me faz, cara. Olha. Eu apertei o botão chuta. Ah, ele tirou a bola da mão do goleiro. Ele tirou a bola da mão do goleiro, cara. Ele tirou a bola da mão do goleiro. O goleiro ia pegar porque não ia ser recuado. Olha o que o infeliz me faz, cara. Denayer. Vai comer caju, Denayer. Décima colocação. A gente tá 3 pontos do G6, na verdade, né? Eu acho que eu fiz a conta errada. É, 6 pontos... 3 pontos do G6. Mano. O que o Denayer fez nesse jogo é ridículo, cara. Tive aqui um relatório de jogadores da base. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem nada, galera. A gente tá com o goleiro muito ruim. 67,91, né? Muito... Vai flopar, tá ligado? Nenhum bom, cara. A gente não conseguiu contratar ninguém da base. Denayer vai pro banco nessa partida, galera. Vai pegar um banquinho aí. Porque pela madrugada... Que partida horrível, cara. Denayer, meu Deus. Você acabou com o time, cara. Primeiro gol foi culpa sua. Tava 2x1 pros caras. Primeiro. Já era pra estar 1x1 porque se não tivesse feito lambança no primeiro gol. Aí você faz um gol contra... Mano, que piada, Denayer. Denayer. Que piada. Vamos pra cima deles. Rola a bola, Sandro e Roderhan. Vamos lá, galera. Que o Denayer não atrapalhe. Ele não tá em campo pra atrapalhar esse jogo, hein, Denayer. Meu Deus, Denayer. Contratação dos jogadores mais caros que mais recebem do time. E mesmo assim faz uma lambança atrás da outra. Mas vamos pra cima deles. Quem sabe a próxima partida ele joga, né? Se pegar um banquinho aí, ele aprende a prestar mais atenção no jogo. Enfim. Neil. Antuna. Antuna. Tá jogando bem o Antuna. Mas, né? A defesa tá horrorosa, pra falar bem a verdade. Cadê? Ah, o Antuna tá de ponta direita. É verdade. Vamos lá. Calmou. A Biamma. Toca ali em cima. Jake Clark tá na ponta. Segura o Jake Clark. A gente vai tentar achar um espaço bom pra chutar. Porque cruzamento não dá muito certo, não. Neil. Aí você chuta, Neil. Você chuta. Pra fora. Olha, rapaz. Você viu o zagueiro? Eu duvido que o Denair ia fazer uma daquela, hein? Eu duvido que o Denair ia fazer uma daquela ali, hein? Se jogar na frente dos caras. Eu duvido. Opa! Opa! Quase lambança, hein? Olha o time deles chegando. Vem perigo. Fecha o chute. Patterson. Pelo jeito, mano, a gente não pode jogar em casa, galera. A gente tem que jogar fora de casa. Porque senão, sei lá o que acontece, cara. E vem escanteio curto. Vem escanteio curto que a gente tanto ama. Vem jogar na individual. Toca pra trás. Jogar na ensaiada. Mano, os caras tão tocando a bola dentro da minha área. Patterson. Monstruoso. Patterson. Monstruoso. Vem com a branca de escanteio. Bola na área. Cruzou. Mano. O que tá acontecendo com essa defesa? O que tá acontecendo? Já não tem o Denair pra zicar aqui, hein? Não vamos piorar as coisas, não. E nós vamos ter apenas um minuto adicional. Juiz, você poderia acabar o jogo. Não sei se você sabia, a bola tava no meio campo. Ele vai deixar a bola... Mano, a bola tava lá no meio campo. Em vez dele acabar o jogo, ele deixou o jogo seguir. Chegar na minha frente pro gol sair aos 45. Juiz, filho, jogo, entenda. Bola no meio campo? Acabou o jogo, cara. Bola no meio campo? Acabou. Fica forçando que ele saia o gol nos 45, que é feio. Então, volta no caminho aqui, até a segunda parte. Ó, ó, ó. Ó a Biama recuperando a bola ali. Ó a Biama, ó a Biama, ó a Biama, ó a Biama, a Biama neles na trave. Ah, velho. Aí também não tem quem salva também, né, cara? Aí também não tem criação que faz jogada, que não faz. Os atacantes perdem os gols, mano. Manda na trave, chuta na lua. Fazer o simples, quer fazer o gol, não faz. Faz, Antuna? Ah, adiantou demais. É uma... É uma varsin. Em vez de chutar de primeiro igual ao pé, se ele não chuta. Aí também estão de palhaçada. Esse time tá me irritando já, hein? Eu tô avisando, hein? Eu tô ficando irritado, hein, Sunderland? Pela madrugada, hein? Roberts colocou pra Biama. Bola pro Biama, tira do goleiro. Ah, mano... Eu tirei do goleiro e ele chutou desse jeito, gente. Meu Deus! Meu Deus! Aí não adianta criar jogada, se esse atacante não faz gol. Joga aqui, Roberts. Pelo amor de Deus, Roberts. Agora o goleiro catou. Mas acertou o alvo, né, cara? Faz o goleiro pelo menos ter que trabalhar, gente. Meteu o cruzamento. Ah, agora o meu zagueiro se jogou ali. Ele vai ficar duas horas pra voltar pra defesa. Coloca essa bola pro Roberts. Roberts faz o gol. Roberts! Ah, e o goleiro vai defender. Se bem que eu chutei errado, né? Que tem que chutar simples, cara. Se você tenta chutar cruzada, eles chutam tudo errado. Então é complicado, velho. Black Moon. Alize. São os meus zagueiros que estão trocando a bola aqui. Segurou. Tocou. Faz o gol, Antuna! Ai, meu Deus, gente. É, com esses atacantes aqui, gente. Ele não vai subir de divisão, não, cara. Com esses atacantes aqui, o time vai ficar na segunda divisão. E olha se não lutar pra não cair ainda, viu? E olha se não lutar pra não cair. Porque, ó. Cara a cara com o goleiro. Chuta na lua. Chuta em cima dele. Chuta na trave. Desse jeito não vai rolar nada, não, velho. Desculpa, velho. Não dá, cara. Os caras perdem muito o gol, velho. Perdem muito o gol. Faz. Aleluia, velho. Aleluia. Tem que criticar pra ver se joga? O problema é que não dá mais tempo de virar o jogo, né, cara? E só fez o gol porque tá perto dos 90. Eu duvido que ia sair o gol normal se fosse nos 70 minutos. É porque tá perto dos 90. O Antuna tá fazendo gol, mano. Mas sei lá, velho. Não perde muito o gol pra fazer um. Final de jogo, um a um, mano. É perde muito o gol pra fazer umzinho, cara. Perde muito o gol pra fazer umzinho. Final de jogo. O Paterson jogou bem, ó. Oito chutes, mano, pra fazer um golzinho, cara. Os caras deram quatro, velho. Perde muito o gol, velho. Muito o gol. Bom, pessoal. Agora pegar essa semaninha de treino. É uma semana e meia de treino completo. É ter jogos de seleções e ver se esse time melhora, cara. Porque senão a coisa vai ficar muito ruim. Pessoal, já vou mudar aqui, ó. O Antuna vai ser o titular. Ele não é o melhor, mas é o que melhor finaliza, sim. Tá vendo? Ele perde muito o gol. Já perde bastante o gol, mas é o que mais faz. A Biamma vai ficar de reserva, cara. Perde muito o gol. Você tá maluco? Ele tem que fazer uns dez chutes pra fazer umzinho. E, cara, esse Denayer já tá cansado. Vai pro banco, Denayer. Não dá, cara. Denayer, a partida que ele fez, mano. Ridículo. Não vai ficar aqui, não, cara. Vai virar banco, Denayer. Ele tá cansado porque tava jogando pela seleção. Ele se importa mais com a seleção que o clube dele, né? Tá certo. Isso aí. A gente não sai do lugar, basicamente. Décima sétima colocação. Cinco vitórias, dois empates, cinco derrotas. Estamos com 17 pontos. O sexto colocado... Ih, já tem 22, mano. 22 pontos, é. A gente tá cinco pontos atrás do G6. Claro que tá no começo do campeonato. Tem muito jogo. Tanto é que não são só 20 equipes, né? Tem 22 equipes, se eu não me engano. 24 equipes. Não tem muito jogo, realmente, ainda, né? Tá longe de acabar o primeiro turno. Mas o time tem que engatar em cinco jogos sem perder, cara. Cinco vitórias seguidas pra tentar chegar nos caras. Título e subir direto, quase impossível, cara. Quase impossível aí. Porque a defesa com o Denayer, horrorosa. Sem o Denayer, melhora muito. Sem o Denayer, o time sofre um pouquinho menos. O problema é um ataque que precisa dar muito chute pra marcar umzinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não vejo a hora de ter meu jogo completo aqui pra poder treinar um pouquinho off e tal. Mas eu não tô treinando nada. Eu não joguei o jogo sozinho. Eu simplesmente joguei gravando. Porque estão aqui ainda nas 10 horas da EA. Tem que esperar o jogo chegar. Muito obrigado a todos. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.